O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, anunciou que o clube vai transmitir o treino da manhã desta sexta-feira. No Twitter, ele respondeu de maneira bem-humorada a um torcedor que prometia colaborar com R$ 100, caso houvesse uma live no YouTube. A mensagem de Sérgio Rodrigues sobre a live do treino vai ao encontro do que foi dito por Ricardo Drubisky, diretor de futebol da Raposa. O objetivo é mostrar a cara nova da equipe treinada por Enderson Moreira. Nesta quarta-feira, o jogo entre Flamengo e Boa Vista, pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, foi exibido no canal oficial do Rubro Negro, no YouTube. O vídeo alcançou mais de 14 milhões de visualizações, sendo 2,2 milhões de acessos simultâneos no fim do primeiro tempo. O Flamengo pôde exibir a partida no YouTube graças à medida provisória número 984, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, sobre garantir ao clube mandante os direitos de transmissão. A norma entrou em vigor, mas precisa passar por aprovação do Congresso para ser convertida em lei. O pico de 2,2 milhões de acessos simultâneos na internet é considerado uma marca expressiva para o Flamengo. Mas na televisão, resultaria em apenas três pontos da audiência, medida pelo Ibope. Vale lembrar que o Rubro Negro não assinou o contrato com a TV Globo para o Campeonato Carioca. O Flamengo pôde exibir a partida no YouTube. 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 Legenda Adriana Zanotto